E a luta entre Beuzebú e Tesla chegava ao seu ápice. Beuzebú se preparava para dar o seu último ataque e falava... Será o seu final. Mas caído no chão de joelhos, Tesla respondia... Ah, não, não. Ainda não. Para a humanidade, não existe fim. Nunca terá. Nesse momento, a cena cortava pro passado um garoto saia de casa sem avisar pra onde ele iria. Era ele, Nikola Tesla, com apenas 5 aninhos de idade. Tesla batia em uma porta e uma voz saia de lá de dentro perguntando... Quais são os números que Deus ama? Tesla respondia... 3, 6 e 9. Na mesma hora, a porta se abria. Do lado, estava seu irmão mais velho, que dava boas-vindas a ele. Seu nome? Danny Tesla. Danny falava que estava fazendo um moinho de vento que o seu próprio avô pediu. Sete anos mais velho que Tesla, Danny era o homem mais brilhante daquele vilarejo. Todos os cidadãos contavam com ele. Mas ele não sabia se aquele moinho iria funcionar no final das contas. Tesla questionava por que ele pegava trabalhos que ele mesmo não conseguiria completar. E logo ele respondia... Não é óbvio, é porque todos irão ficar felizes. Quando alguém fica feliz com algo que eu faço, eu fico mais feliz ainda, sabe? Então Tesla falava... Não tem problema em falhar. Por causa de falhas, são descobertas várias e várias coisas todos os dias. Por exemplo, o ensopado da mamãe. De começo, ficou horrível. Mas depois de muito tempo, virou a nossa comida favorita. O que é um fracasso. É o que faz a humanidade evoluir. Danny se surpreendia com o tamanho da sabedoria que seu irmão de 5 anos tinha. Ele fazia um carinho em sua cabeça e falava... Um dia, você ser alguém muito importante. Nikola Tesla tinha esse irmão, tímido, porém gentil. Que amava suas criações. Mas... Caralho, eu não queria ler esse mais. E era um dia de tempestade. O pai de Nikola Tesla e sua mãe saíram pela manhã. E só haviam crianças em casa. Tesla falava que iria conferir um moinho de vento. Ele estava preocupado com seu irmão, que ainda não tinha voltado pra casa. Mas quando Tesla finalmente chegava até lá... Ele se deparava com uma cena totalmente terrível. E antes mesmo de terminar sua criação, o seu irmão Danny foi convocado ao céu. Você lembra do avô que Danny mencionou? Ele desabava no enterro. Ele falava se não tivesse perdido aquele bendito moinho. Quem sabe agora... Enquanto todos lamentavam pela morte de Danny, Tesla chegava e falava... Não chore. Está tudo bem, vô. O meu irmão, ele está vivo. Eu tenho certeza que, na ciência, ele continuará vivo. E um garoto com apenas 5 anos de idade mostrou uma dose saudável de compaixão. Pelo menos era o que todo mundo achava. Mas não foi bem isso que ele quis dizer. Na verdade, ele disse... Ainda não acabou. Pouco tempo depois, aquele moinho foi finalizado de acordo com os projetos. Mas, como esperado, ele não funcionou. E as pessoas do vilarejo, aos poucos, esqueciam daquele garoto gênio. Tesla, dia após dia, ficava tancado dentro do laboratório. E então, 6 anos depois, os aldeões se deparavam com aquele moinho de vento. Mas, dessa vez, era diferente. Ele estava funcionando. O moinho de vento estava cheio de vida. Quando o Tesla, com agora 11 anos de idade, aparecia. Todo esse tempo, ele continuou e finalizou o trabalho do seu irmão. Aí está. Meu irmão, ele está vivo em mim. Não. Ele está vivo em todos nós. Enquanto continuarmos a transmitir e herdar a ciência, ela viverá. Desde então, Nikola Tesla, em sua vida, e até mesmo no paraíso, continuou a pesquisar. Ciência. Humanidade. Para nos conectar com o futuro. E a cena voltava para o futuro. E Nikola Tesla, novamente, se colocava de pé e começava a falar. Enquanto continuarmos a herdar e desenvolver a ciência, a humanidade nunca morrerá. Porque a humanidade é uma só.